Boa tarde, os nossos alunos de curso de coletadeira tem a oportunidade da Dream Emprego e Profissões de fazer um curso com máquinas New Holland, fazendo visitação técnica, um curso também de aprendizado de GPS, de piloto automático e toda a tecnologia embarcada dos equipamentos também. Então você faça sua inscrição ainda hoje na Dream Emprego e Profissões e se torne um operador de sucesso.